Música Presidente da República, se amém do orçamento viaja no estrangeiro, membro do governo siraniano. Da Daune, Ministério de Finanças, se realiza reunião com o comitê de revisão do orçamento onde discute alocação do orçamento de cada linha ministro de Sira em Tino Noem. Nuneira Muzorta afirma alocação do orçamento, membro do governo siraniano precisa da prioridade que não beneficia do povo Sira e do povo Sira e da área rural, se a menos o orçamento viaja no estrangeiro para o membro do governo uniano. O orçamento não é, ouçamento não é, ouçamento não é, ouçamento na EMA Rural, se a menos o programa da EMA Rural, programa do vice-primeiro-ministro Mariano Sabino, União e o vice-primeiro-ministro do Desenvolvimento Rural, ao Searei, o orçamento das viagens, se barra e demais, se propõe para a COA, o orçamento da combustível, da carreta, governo do Searei, o parlamento União, o orçamento do Searei, o orçamento da agricultura, o orçamento da merenda escolar, talvez. Se festar o moço suba-governo, adotar o orçamento do Bote-Lilba e a setor agricultura, no Nebelia-Sea Produção, reilaram. O problema do Bote, Timor-Leste, é a agricultura, segurança alimentar, subnutrição, subnutrição, inensira. O governo tem que ronda, é uma cidade especialista do União e a área de Sardê. Unicef, WHO, World Food Programme, e tem que ser especialista de raça, que tem um romance, deve ser visto e a comunidade. A área de Sardê, o orçamento da saúde da Sardê e a prioridade da Sardê e a estratégia da Sardê e a política da Sardê. O salão é um belo resultado, o Bertão Alçambor, é um belo resultado. E a Louros, a Rússia em Rito, Fulanzúlio, Tinané, lhe russa reunião com o seu ministro, o governo de Libera ou de aprova, teto orçamento geral do Estado, Tinaní, com o Rússia em Lima, o montante bilhão ida pontual. Agostinho da Costa, Romaldo Neves, GMN.